Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Vamos falar de mercado da bola, vamos falar sobre 2024, vamos falar sobre transferências e eu já vou começar fazendo a pergunta do vídeo aqui pra vocês que é a seguinte, o Atlético ele vai precisar gastar uma verdadeira fortuna pra montar um elenco decente pra 2024, pra que ele possa atingir os objetivos e ter brigas que correspondam com a ousadia que o clube tem, com a expectativa que a torcida tem, com a capacidade que a gente acredita que o Atlético tem, será que o Atlético vai ter que gastar quanto? 100 milhões? 80 milhões? Dá pra acreditar que o clube vai gastar isso? Eu trouxe a lista dos clubes que mais gastaram em 2023 e assim, é uma lista que mostra algumas discrepâncias no futebol brasileiro. Por exemplo, o primeiro nome é fácil, Flamengo, 211 milhões na janela, só na segunda janela foram gastos 92 milhões. O Bahia é o segundo da lista, muito pela reestruturação que precisou ser feita graças à chegada do Grupo City, né? O Bahia, ele gastou 117 milhões na temporada, isso é uma estimativa, óbvio. O Vasco também gastou 117 milhões, mais uma saf. O Santos aparece em quarto, acho que muito pelo desespero, já que gastou 100 milhões na temporada, 65 só na segunda janela. O Grêmio, que também é um clube que vem da série B, gastou 60 milhões ao longo do ano. Na primeira janela foram 52 milhões, 51 milhões na segunda janela, cerca de 9 milhões. O Bragantino, 55 milhões. Ele não gastou 1 real na segunda janela, hein? Curiosa essa questão do Bragantino, hein? Aí a gente tem Palmeiras, gastou 49 milhões na temporada, em sétimo, Inter em oitavo com 37 milhões. Aí que você já tem uma discrepância legal. Palmeiras 49, Inter 37. Cruzeiro 36 milhões, Fortaleza 36 milhões, Atlético Paranaense 35 milhões. Assusta. Vamos ser sinceros, assusta. A gente fala de um clube que também está na parte de baixo da tabela da Série A, quando o assunto são as principais folhas do futebol brasileiro. Aí a gente fala novamente de um clube que está na parte de baixo da Série A, quando o assunto é investimento na equipe. Quando o Atlético, ele vai entender que futebol se faz com dinheiro. E eu amo a maneira que o Atlético faz futebol. Eu acho que é extremamente necessária a maneira que o Atlético faz futebol. Eu acho que a forma que o Atlético faz futebol é única no Brasil. E eu acho foda o Atlético conseguir fazer futebol com menos. Mas chega o momento, e eu acho que isso a própria diretoria já constatou, que, cara, você vai precisar ter uma disponibilidade maior no mercado. Você vai precisar ir ao mercado para gastar mais. É legal, você, pô, gastou 35 milhões? Deve ter sido dois e pouco ali no Fernando. Deve ter gasto esquível e isapele, basicamente. Quantas brechas o elenco do Atlético não tinha? Quantas brechas, 10, 15 milhões a mais, não poderiam ter feito a diferença e a gente ter visto esse dinheiro entrando de outra maneira, como em premiação por classificação em Copas, ou até mesmo os jogadores sendo valorizados e o Atlético conseguindo vendas. Muita gente fala que o Atlético, ele foca mais em um retorno financeiro do que num retorno esportivo. A falta de investimento na ala esportiva do clube, na parte esportiva do clube, também gera uma quebra de receita. Também gera um déficit nessa parte da gestão do clube. Então, assim, é a famosa economia burra. O Atlético está fazendo a famosa economia burra. Porque você vê aqui, cara, óbvio, tinham clubes que precisavam mais que a gente, gastaram dinheiro, mas, por exemplo, a janela de meio do ano do Cruzeiro, 16 milhões. Um time que está brigando para não cair. Se um time que briga para não cair está precisando gastar 16 milhões, pô, imagina um time que quer brigar por título, cara. O Internacional, que eu acho que em algum momento tinha até um elenco parecido com a gente. 8 milhões na janela de meio do ano. Eu só nem estou contando com a janela de início do ano. Estou falando nesse sprint final, que foi onde parece que o Atlético caiu, por ter um elenco curto, pelas lesões e tudo mais. Mas que poderia ser diferente se o Atlético, por exemplo, tivesse feito um investimento mais consistente na janela de meio do ano. Tinha trazido mais um ponta, mais um jogador, quem sabe, para substituir o Christian. Que foi uma lesão que a gente sentiu muito ao longo da temporada. Então, assim, o que é uma fortuna? Eu acho que a gente precisa entender. O que é um valor irreal? O que é um valor irnegociado? Um valor, assim, acima do patamar do Atlético? O Atlético, ele não tem 12, 10, 20 milhões para se gastar numa janela? Não gastou nos apelhos, nos quível? Porque isso não pode ser uma base mínima, um piso, para a gente investir na próxima janela. Porque na próxima janela, eu não estou nem falando em gastar. Estou falando em questão de número de elenco. O Atlético vai precisar contratar. O Atlético vai precisar de reforços para chegar a ser titulares. O Atlético precisa de zagueiro, o Atlético precisa de atacante, o Atlético precisa de lateral direito. E o Atlético, ele precisa de elenco. Precisa de atacante reserva, precisa de volante, precisa de zagueiro reserva. Então, assim, na próxima janela, ou investe, ou vai desmoronar em competitividade em relação aos outros times do futebol brasileiro. Porque tem até uma boa base. Tem quatro bons goleiros, tem um goleiro de seleção brasileira como o Bento, na zaga, acho que o Thiago Heleno e o Kaká, pelo menos na primeira metade da temporada, são jogadores que dão conta do recado. Eu gosto do Kaique Rocha, eu acho que o Pedro Henrique, dependendo do esquema tático, pode dar uma boa resposta. Acho que a gente tem excelentes laterais esquerdos, Fernando Esquivel, acho que o Eric é um bom volante, Fernandinho não precisa nem falar. Eu sempre elogio o elenco do Atlético. Do meio pra frente, Canóbio, Coedio, Christian, Zappelli, Vitor Bueno, Pablo, mas é pouco. É pouco. Esse elenco, ele perde potência a partir do momento que numericamente ele não atende a necessidade da temporada. Ah, mas a gente não vai estar na Libertadores na temporada que vem. Mas, meu maninho, eu posso te falar uma parada? A temporada, ela continua longa. E tem chance do Atlético chegar mais longe na Copa Sul-Americana ainda e a temporada ela ser mais longa ainda. Então, assim, pô, numericamente, eu preciso reforçar o meu elenco. O Atlético chega à conclusão que ele precisa de 12 reforços. Ele não precisa ir no mercado contratar 12 jogadores. Traz o Dudu Scheidt, traz o Halter, traz o Babi. Já te possibilita ir com mais investimento pro mercado de início do ano. pra você contratar jogadores que cheguem pra jogar. Porque, querendo ou não, o Atlético ainda precisa de referências. E parece que foi mais ou menos a estratégia do Bragantino. O Bragantino, ele foi no mercado, trouxe Sasha. Bragantino foi no mercado, trouxe Juninho Capixaba. Bragantino foi no mercado, trouxe Vitinho. Trouxe o jogador pronto pra entrar no time e ele ter essa base pra temporada como toda. Aí, beleza, tem o Vitinho, aí tem o Bruninho surgindo, que é um jogador jovem, que ele pode entrar mais uns poucos. O processo adaptativo de um Mosqueira pode ser melhor. Você vai potencializando o seu elenco. E o Bragantino, ele investiu, sabe quanto? 55 milhões. Desculpa, hoje no futebol brasileiro, 55 milhões não é uma fortuna. Hoje no futebol brasileiro, 55 milhões não é um valor que faz você ser considerado um clube gastador. Tem clube brigando pra não cair, gastando 120. Tem clube brigando pra não cair, gastando 60 milhões em janela e nem safé ainda como é o Santos. A gente precisa acompanhar o mercado, senão o futebol brasileiro vai engolir o Atlético. E eu acho foda. Porra, traz o Dudu Scheidt do Operário, desenvolve esse moleque, traz o Jader do Atlético Nacional, desenvolve esse moleque. Mas não vai ter como não investir num atacante depois da saída do Vitor Roque. O Atlético deveria investir num lateral direito pra chegar e ser titular. O Atlético deveria investir num zagueiro pra ser titular. Então, assim, a pergunta do vídeo é o Atlético precisa gastar uma fortuna pra investir no time? Eu acho que não. Por exemplo, um zagueiro que se destacou super no futebol sul-americano nessa temporada é o Matheus Gamarra, do Olimpia. Eu vou entrar aqui no Transfer Market, e eu sei que no Transfer Market não é fiel, mas dá pra gente ter uma base em relação ao valor de mercado do Matheus Gamarra, tá? Jogador do Olimpia, futebol paraguaio, que é um futebol que tem menos poder aquisitivo. Ao que tudo indica, o valor dele é de, tô tentando achar aqui, nesse momento, um milhão e meio de euros. Um milhão e meio de euros dá sete milhões e meio, oito milhões de reais. Oito milhões de um zagueiro. Aí tu, num atacante é uma posição mais cara, tu gasta dezessete. A gente já tá falando de vinte e cinco. Aí você gasta num lateral direito, quatro milhões. Mais, né? Uns seis milhões. Vinte e cinco, trinta e um. Aí você vai num volante, gasta mais uns três. Trinta e quatro. Jogadores que, cara, chegariam pra ajudar. Aí beleza, traz o Babi de volta, traz o Halter de volta, traz o Jader de volta, você vai preenchendo as lacunas com inteligência, sabe? Aí eu acho que desmembra um pouquinho daquele papo de a gente chegou no nosso limite financeiro, sabe? Porque não precisa gastar pra todas as exposições e contratar um Bruno Henrique, um Dudu, nem isso. Mas, pô, traz o Matheus Gamarra, traz um Aravena, traz um Lele pra compor elenco, traz um, porra, um destaque de um campeonato chileno da vida também, o Rodrigo Pinheiro, que tá voando na União Espanhola. Então, assim, são esses nomes que vão fazer o elenco do Atlético ser competitivo. E, óbvio, ter um bom treinador, ter uma ideia de jogo, ter uma estrutura que sustente um time que financeiramente não é tão potente quanto os outros, mas tem outras valências de projeto, de metodologia, de tranquilidade pra trabalho e de acreditar sempre. Acreditar é muito necessário. Então, o Atlético precisa gastar uma fortuna pro ano que vem? Acredito que não. Mas se não gastar também vai ficar muito, 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 muito complicado. certo.